Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de CPFL Energia, um fato relevante de Cozan, uma informação relacionada ao Banrisul, uma informação relacionada a CEMIG e uma informação relacionada a Petrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com CPFL Energia, o grupo chinês de energia que hoje está distribuindo ótimos proventos. Veja que o dividendo está bem alto, acima de 15%. E aí traz aqui um comunicado ao mercado, informando a entrada em operação do empreendimento de Maracanau, composto pelas linhas de transmissão Maracanau e nova subestação Maracanau, com potência de 450 MWh, a partir da obtenção do termo de liberação definitiva do Operador Nacional do Sistema Elétrico para suas instalações. E Maracanau é um empreendimento do lote 9 do leilão de transmissão 2 de 2018, realizado ali em junho de 2018, 100% controlado pela CPFL Geração. Então, esse leilão de transmissão, essa operação de transmissão é da CPFL Geração. Ela tem uma RAP baixa para o ciclo 2022-2023, de apenas 7,9 milhões de reais. É um empreendimento localizado ali no estado do Ceará, com aproximadamente 2 km de linhas de transmissão, passando pelo município de Maracanau. Então é só um município, por isso que é uma RAP pequena, mas é mais uma crescima essa RAP e a companhia arremata aqui dizendo que o portfólio de ativos de transmissão em operação da CPFL Energia passa a contar com a CPFL Transmissão, CPFL Piracicaba, CPFL Morro Agudo e agora CPFL Maracanau. Tendo uma RAP nesse total de 919 milhões de reais, aí sim aqui uma RAP bem grande, com cerca de 6 mil km de linhas de transmissão, havendo ainda dois projetos em construção. É uma companhia que hoje está na mira dos investidores que pensam em uma carteira previdenciária. Pois além de pagar ótimos dividendos, só que detalhe, embora ela esteja pagando ótimos dividendos, ela já se valorizou bastante e negocia múltiplos aqui, mais esticados que a maioria das elétricas. Então, cuidado, pondere muito bem aí a sua estratégia de investimento. Não estou fazendo nenhuma recomendação, obviamente. Prosseguindo aqui em relação a COSAM, um fato relevante em que ela comunica ali aos acionistas e ao mercado em geral que a sua subsidiária, MOVE, por meio de uma nova subsidiária, Millennium Movie Corp, celebrou nessa data, dia 23 do 5, com a Striker Tópico LP, um contrato para aquisição da totalidade da Striker Intermediate Holdings, pelo valor total de 479 milhões de dólares, com o dólar ali cotado a 4,80, que isso dá em reais 2,3 bi. Sendo que o nome fantasia aqui é só Striker ou Petro Choice. E aí, a COSAM explica aqui que a Petro Choice, e que essa comandinha está sendo negociada, adquirida pela MOVE, é uma distribuidora e comercializadora de lubrificantes da marca Mobil, marca bem famosa, e de marcas proprietárias nos Estados Unidos, que distribui anualmente cerca de 240 milhões de litros de lubrificantes, e possui ativos distribuídos em 25 estados, sendo duas plantas de mistura de lubrificantes, e mais 50 centros de distribuição. Olha a quantidade de centros de distribuição, por isso que é uma negociação bem elevada, afinal, 2,3 bi é uma grande aquisição. E aí, a MOVE vem ao longo dos anos consolidando diversos movimentos de expansão internacional. Além da sua operação no Brasil, a MOVE é responsável pela distribuição de óleos lubrificantes em países da América do Sul, Europa e Estados Unidos. Possui também uma unidade produtiva até na Inglaterra, onde produz e comercializa lubrificantes e especialidades para diversos países da Europa e da Ásia. Então, a MOVE está em diversos países do mundo. E agora, essa nova aquisição aí, na Petro Choice, achei interessante. Ela vai conseguir expandir ainda mais esse mercado de lubrificantes. Prosseguindo aqui, em relação a Banrisul, o Banrisul ali apresentou uma nova marca e conceito que ele traz aqui, de que nessa data, dia 23, que é a data de gravação desse vídeo, teria apresentado o Banrisul seu rebranding, ou seja, mudou a marca ali, que inclui novo posicionamento, nova marca e o conceito Nossa Conexão Transforma. As novidades foram apresentadas à imprensa no espaço da inovação do Banrisul, o Banritech. Lembrando que hoje, uma das preocupações do Banrisul é justamente conseguir concorrer com os bancos digitais, por isso que hoje aqui, ele está se apresentando como o Banritech. E aí, em relação à marca, a tradicional cor azul foi mantida com acréscimo de duas novas cores, o lilás e o verde, que representam modernidade e sustentabilidade. Verde da sustentabilidade, lilás da modernidade. E aí, segundo o presidente da companhia, abre aspas, chegamos a um novo posicionamento, a um novo conceito e a uma nova marca, que além dos atributos de segurança, solidez e credibilidade, representa o momento atual do banco, ou seja, uma instituição coletiva, humana e contemporânea. Temos o compromisso de continuar construindo o Banrisul cada vez mais moderno, eficiente e sustentável, ancorado na nossa missão de promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas e das comunidades. É óbvio que eles estão fazendo isso diante do pânico que houve ali com o resultado do primeiro trimestre de 2022, porque, afinal, a maioria das grandes instituições financeiras negociadas em Bolsa foram muito bem, exceto pelo aumento das provisões, mas, no geral, foram muito bem, lucros recordes, etc. E aí vem o Banrisul, que é uma das únicas que vai mal, mantendo, inclusive, projeções de guidance, enquanto a margem financeira cai. Bem estranho. Mas, então, eles estão tentando aqui manter uma boa imagem, mudando a marca, tentando trazer ali um sinal de inovação por meio do Lilás. É tudo uma questão de marketing, é importante, mas o mercado, ele não é todo, ele também precisa de resultado. Não estou aqui dando hate no Banrisul, afinal, eu tenho ele em carteira, mas eu só quero que você entenda qual que é a estratégia aqui do banco, que acabou sendo muito conveniente após um ruim resultado, que foi mal recebido pelo mercado. Prosseguindo aqui, em relação a CEMIG, a ANEL analisa adiar reajustes nas tarifas da CEMIG, o que seria bem ruim, por conta de pressão do Congresso Nacional. Claro, ruim para os investidores, mas bom, entre aspas, para a sociedade. Eu não vou entrar aqui em discurso coletivista ou político, porque isso aqui sempre gera polêmica, mas o fato é, toda vez que você adia reajustes, a companhia não consegue aumentar a sua receita, e aí os investidores recebem menos, menos lucratividade, menos dividendos. Então, o que está acontecendo? Sob pressão do Congresso, a ANEL analisa adiar os reajustes das tarifas da CEMIG, onde se concentra ali, vale lembrar, a base eleitoral do presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Esses reajustes deveriam entrar em vigor já agora, final de mês, dia 28 de maio, mas a diretoria da agência julgará na terça-feira, dia 24, que é a data de publicação desse vídeo, a ampliação do prazo de vigência. E aí vamos ver, caso ela colha, e dependendo do tempo que demore para ocorrer o reajuste, por exemplo, vários meses, aí certamente as ações de CEMIG vão cair. O mercado não vai gostar disso, porque significa intervenção estatal em cima de uma empresa que já é estatal e que estava vindo muito bem, né? É o risco político se concretizando na prática. Isso vai ser ruim para mim também, que acabei comprando mais ações de CEMIG, mas enfim, faz parte, ao se investir em estatal, sabemos que esse tipo de coisa pode acontecer. O Broadcast estima que o adiamento seja de apenas duas semanas, se for apenas isso, não vai gerar grande impacto, e aí pode ser que as ações nem tenham uma grande queda, e caso tenha uma grande queda por conta de apenas duas semanas aí, eu acredito que seja uma oportunidade, né? Não sei, você deixa aí nos comentários. E aí o Congresso está alegando o seguinte, e isso aqui seria um bom projeto, que eles precisam analisar ali, melhor, projeto de lei complementar que estabelece a alíquota máxima de 17% para cobrança de ICMS sobre energia e combustíveis. excelente. No estado do Paraná, esse ICMS é de 29%, é ridículo, é ridículo. Quanto menos imposto aqui, eu tendo a aplaudir, e tomara que isso aconteça. Sendo que, caso isso ocorra, redução de alíquota, reduz inflação em 1,39 ponto percentual, segundo cálculos realizados por analistas do BTG ali. Cabendo lembrar ainda que a CEMIG, nos últimos dois anos ali, não teve reajuste em relação a clientes residenciais. Então ela já está sendo muito penalizada. Se for ocorrer o adiamento que seja de poucas semanas ali, que de fato, esse tipo de adiamento justifique essa discussão aqui no Congresso referente ao ICMS. A gente nunca sabe o que está por trás ali exatamente da política, mas obviamente que as intenções de adiado aqui o reajuste são meramente eleitoreiras. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E por fim, em relação a Petrobras, teve uma nova troca no comando da Petrobras. Não, olha que loucura. Apenas 40 dias no cargo ali, foi anunciada na noite dessa segunda-feira, dia 23, a demissão de José Mauro Ferreira Coelho da presidência da Petrobras. Valendo lembrar que essa é a terceira demissão na chefia da estatal desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Todas motivadas ali por tentativa de resolver a crise dos combustíveis no país. Como o presidente não consegue alterar toda a política de preços da companhia, ainda bem que isso acontece porque o que aconteceu no governo Dilma? A companhia estava prestes a falir. Ia acabar acontecendo em algum momento. E aí, se não fossem tomadas medidas rigorosas, inclusive de compliance ali, impedindo uma interferência governamental direta pelo presidente da república, a Petrobras não ia conseguir retomar e chegar hoje a uma empresa completamente lucrativa. E aí o presidente, por mais que ele fique criticando o lucro elevado da estatal, isso aqui não faz o menor sentido, afinal a União, que é justamente onde ele está comandando ali, se beneficia extremamente dos lucros recordes da Petrobras, que volta não só na forma de dividendos, como também impostos que são gerados em razão da atividade econômica da Petrobras. Tanto que, a Petrobras lucra menos, o que ela dá de lucro é inferior ao que ela gera para a sociedade em termos de dividendos que voltam para a União, que é o Estado, que em tese deve devolver para a sociedade, bem como de impostos também gerados pela atividade da Petrobras em favor da sociedade. Ou seja, uma Petrobras forte que lucra muito bem é muito mais benéfica do que uma Petrobras que sofre intervenções. Mas infelizmente o intuito eleitoreiro gera esse discurso populista que todo mundo sabe que ainda bem não vai passar para frente. Afinal, a gente lembra que quando a Petrobras teve aquela queda expressiva no ano passado, chegando a valer 20 reais a ação, 20 e poucos reais, já era gerado todo aquele boato de que ele conseguiria intervir na Petrobras. Não conseguiu e hoje, obviamente, a gente consegue ver como o teste do tempo demonstrou que as novas políticas rigorosas da Petrobras estão fazendo com que ela fique mais blindada contra intervenções políticas. É por isso que o Bolsonaro fica trocando de comando na tentativa de fazer essa intervenção, mas não tem como. Ele está travado. Ainda bem que é assim, gerando mais segurança jurídica até para investidores estrangeiros para colocar o seu dinheiro na Petrobras que hoje é a ação petrolífera mais barata do mundo se você comparar com os pares internacionais, apresentando descontos de mais de 30%. Mas enfim, vamos ver quanto tempo vai durar esse novo comando da Petrobras. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa possibilidade de adiamento do reajuste da CEMIG e a nova marca do Banrisul. Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan e esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!